Trabalhadores de Itajubá, no sul de Minas, estão preocupados com o número de demissões por parte da Imbel, empresa pública que fabrica armamentos militares. Os deputados ouviram as queixas dos trabalhadores e querem que a empresa reveja especificamente a demissão de 37 deles. Os funcionários não teriam sido indenizados. Quem conta é a repórter Nicole Leão. Cláudio trabalhou por 21 anos na indústria de material bélico do Brasil em Itajubá, no sul de Minas. Este ano foi demitido e diz que não recebeu nem a rescisão salarial. Eu só quero receber meu direito, levar minha vida lá fora, porque ninguém nasceu dentro da empresa. Porque na forma que eles demitiram nós, nós estamos sofrendo muito. Está muito difícil, tem gente já que está pedindo esmola. Os funcionários estão preocupados com o futuro da fábrica e com a série de demissões. Este ano já foram mais de 100. A gente está vendo a empresa passando por um processo de reestruturação, mas com uma série de demissões de trabalhadores. Segundo os trabalhadores, as demissões ocorreram por causa de cortes bilionários no orçamento do governo federal e porque a Embel prioriza investimentos em máquinas e processos industriais. Outra preocupação dos funcionários é com uma possível desativação da unidade de Itajubá, o que, segundo a empresa, não passa de boato. Os diretores afirmaram que a produção cresceu nos últimos anos e que a Embel tem investido em qualificação de pessoal. Segundo eles, as demissões teriam sido determinadas pela justiça para quem não é concursado. A forma de decidir de demissão sem direitos é tudo resultando de um contrato nulo. Então, o enquadramento do contrato nulo não existe vínculo, não pode pagar direito. Foi pago o que a lei determina. Com a visita nossa, a fábrica que nós vamos fazer, poderá sensibilizar também o próprio tribunal para tomar uma medida conciliadora de não deixar os trabalhadores numa situação de abandono como estão hoje.